Vou chegar nos Estados Unidos matando o povo de inveja, olha só. Lá tá o maior frio. É, pior é que nem tá tanto. Você não viu no Fantástico? Ainda nem levou em Nova York esse ano. É, o aquecimento global. Esse mundo vai virar uma caldeira fumegante. Pô, tão acabando com o inverno em Nova York. Aquelas ruas cobertas de neve no Natal, coisa mais linda. Pô, aí já é sacanagem, né? E a culpa é nossa. Há quanto tempo a gente sabe que isso tá acontecendo e ninguém faz nada, né? A culpa de todos nós, sim. É. A culpa de todos nós, sim. A culpa de todos nós, sim. Eu acho que eu tô tendo uma visão. Bel, não vira agora não, Bel, mas... Cara, como você é indiscreta. Falei pra você não virar. Não tô acreditando. Vai lá, Bel. Dá uma força pro rapaz antes que ele caia. Não vai ver. Será que tudo voltou a funcionar direitinho? Para com essa malícia, Simone. Já vi que eu sobrei. Vamos embora. Espera. Esperar? Esperar o quê? Você já tem companhia. Não, eu vou dar mais uma corridinha e depois eu vou pra casa sozinha. Beijo. Bye. Tá bom. Tá ótimo. Quase. Você não acha que eu mereço um abraço? Pelo menos. Não, relaxa. Eu vim com o meu motorista. Você não acha que eu mereço mais do que um abraço? Um beijo. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Sua boca vai ter tanta sede. Sua boca vai. Sua boca vai. Se eu quiser. Se eu quiser. Sempre que quiser ir às estrelas. Me der o amor. Deixa eu te levar.